CAPÍTULO 202 – TRÊS CLASSES DOS HOMENS-FERA AUTOR – MINGUIL TRADUTOR – BLUE SPARK REVISOR – L'OLIVEIRA III QC – AMNÉSIA Isso ainda fez Al-Hai relaxar um pouco. Se o Klamark não usasse meios de negócios quando se movesse contra eles, então eles não teriam nada a temer. Se o Klamark gastasse dinheiro para comprar suas vidas, ele sabia que não seria fácil. Pode-se dizer que esse mundo tinha mercenários e assassinos em todos os lugares. Aqueles mercenários e assassinos eram foras da lei e fariam qualquer coisa desde que lhes desse dinheiro em troca. Contudo, esses mercenários não eram insensatos. Eles sabiam que não poderiam mexer com algumas pessoas. Mas se eles obtivessem uma missão, fariam tudo o que fosse possível. Entre os mercenários, não havia nenhum especialista forte. Especialistas fortes já foram recrutados pelos grandes clãs aristocráticos. Eles não precisavam fazer muito. Tudo o que eles faziam eram ir à vila todos os dias e simplesmente comer e dormir. No entanto, a qualquer momento, suas vidas poderiam ser perdidas. Mesmo que esses grupos de mercenários não tivessem grandes especialistas, eles utilizavam vários métodos diferentes. Para esses especialistas treinados de grandes clãs aristocráticos, embora atingissem níveis altos, eles eram na verdade inexperientes em combate real. Afinal, esses especialistas e mercenários eram de mundos diferentes. De fato, os mercenários podem usar armadilhas ou venenos, não como aqueles especialistas que foram treinados pelos aristocratas que se abstêm de tais métodos. Isso era como nos romances que Zal Haileu antes. Esses mercenários eram contratados por aqueles aristocratas que não tinham meios para enviar um especialista do nono nível. Além disso, os especialistas treinados pelos clãs aristocráticos eram aprendizes de seus respectivos clãs. De fato, o tratamento deles seria naturalmente diferente. Grimm olhou para Zal Haileu e disse, Jovem mestre, acho que não precisamos nos preocupar agora que temos Zal Wen e Kaia. Isso significa que na realidade nós temos dois especialistas do nono nível. Se o clã Mark realmente for longe demais, podemos definitivamente deixar Zal Wen e Kaia lidarem com eles. Não se esqueça, os especialistas do nono nível do nosso clã são diferentes dos especialistas do nono nível de outros clãs. Esses clãs precisam agradar aos seus especialistas do nono nível e pagar um preço enorme enquanto não precisamos. Zal Haileu sorriu e disse, A verdade é que estou realmente preocupado com a senhorita Laura. Desta vez, a questão é bastante grande. Além disso, foi por causa de nós que isso aconteceu, então me sinto um pouco triste. Grimm sorriu e disse, Eu não acho que seja uma coisa ruim. Em qualquer caso, através deste assunto, vamos ganhar laços mais profundos com Laura e com o clã Purcell. Isso é o que chamamos de conexões pessoais e, às vezes, essas coisas são muito importantes. No passado, nosso clã havia caído porque não tínhamos tais contatos. Durante esse tempo crucial, ninguém nos ajudou. Era também devido ao fato de que éramos gente do velho rei, então, se tivéssemos fortes conexões, o rei poderia não ter nos confiado responsabilidades pesadas. Zal Haileu entendeu o que Grimm queria dizer. No passado, o clã Buda tinha sido a espada que o velho rei empunhava nas mãos. Essa espada só poderia ser mantida pelo velho rei. Se essa espada de repente tivesse uma rede de conexões, como o velho rei poderia confiar neles? Quando chegasse a hora em que o velho rei não precisasse mais da espada para ser usada contra esses clãs aristocráticos, então o que aconteceria com o clã Buda? Zal Haileu sentiu e disse, isso é verdade. Enquanto nosso grupo de três lutar lado a lado, nosso relacionamento não será comum. Vovô Grimm, se não houver incidentes, então, dentro de dois dias, deveríamos ir visitar a cidade casa. O que você acha? Grimm concordou com um aceno, sim, devemos ir visitar a cidade casa. Algum tempo atrás, nós compramos coisas na cidade casa e as colocamos no amazém. Jovem mestre, você acha que devemos colocar um ponto de teletransporte lá? Zal Haileu pensou por um momento antes de balançar a cabeça, nós não deveríamos, já que estamos bastante perto da cidade casa de qualquer maneira. Colocar um ponto de teletransporte na cidade casa seria um desperdício, especialmente porque só podemos colocar dez pontos de teletransporte. Já usamos quatro pontos, portanto, restam apenas seis. Devemos guardar esses pontos de teletransporte. Grimm também pensou nisso. Viajar para a cidade casa agora era muito conveniente para eles. Não importa se usassem Alien ou Cavalo Perseguição de Vento, eles poderiam chegar à cidade casa em um curto espaço de tempo. Foi melhor do que usar os gnus escamados de antes. Como eles precisavam apenas de meio dia de viagem, estabelecer um ponto de teletransporte era um luxo indesejado. Grimm foi muito claro que esses pontos de teletransporte tiveram um grande papel. Isso representava, tanto como um uso para ganhar dinheiro, quanto como um método para salvar vidas. Zal Haileu virou a cabeça para Grimm, depois que todos esses assuntos tiverem sido resolvidos, devemos nos dirigir para a pradaria dos homens fera. Lá, poderemos comprar alguns escravos e vender commodities alimentícias para eles. É também uma obrigação configurar um ponto de teletransporte lá. Grimm assentiu e disse, Eu já estive muitas vezes na pradaria dos homens fera antes. Se houver guerras, haverá muitos clãs de escravos. Embora os escravos não tenham uma eficiência de batalha muito alta, eles são muito bons em fazer esforço. Esses escravos homens fera são muitas vezes mais fortes que os escravos humanos comuns. Zal Haileu sentiu. Ele também sabia sobre esses escravos homens fera que Grimm falou. A raça dos homens fera foi dividida em três classes. Os primeiros eram os clãs de guerra. Estes eram clãs que tinham uma força de batalha formidável. Por exemplo, havia o clã Leão, o clã Tigre, o clã Águia, o clã Cobra e assim por diante. A segunda classe eram os grupos étnicos. Esses clãs não tinham habilidades de batalha muito alta, mas tinham certo nível de poder de luta. Exemplos incluíam o clã Vaca, clã Ovelha, clã Porco e assim por diante. Por fim, a terceira classe era chamada de clãs escravos. Sua eficiência no combate era mais fraca. Exemplos deles eram o clã Coelho, o clã Galinha, o clã Rato e assim por diante. Os clãs escravos também incluíam um número de humanos, aqueles que se tornaram prisioneiros de guerra. Seu status era o mesmo que o de um membro do clã escravo. Houve também ocasiões em que um humano e um homem fera se casavam e, como tal, deram à luz a nova raça, a raça meio fera. Essa nova raça também viveu como parte dos clãs escravos. Os clãs escravos dos homens fera tinham um status mais alto que os escravos humanos. A raça meio fera tinha um status mais baixo do que os homens fera, e seu status era na verdade similar ao dos escravos humanos. Naturalmente, tudo isso era superficial. A razão pela qual os clãs escravos eram chamados assim entre os homens fera era porque eles tinham mestres. Enquanto o mestre desejasse, a empresa poderia vender esses clãs escravos a qualquer momento. No continente, poucos iriam comprar escravos homens fera, porque os escravos homens fera não eram iguais aos escravos em outros lugares como no Império Aksu. Os escravos homens fera não podiam plantar nada, pois só sabiam como se pastar. Como tal, esses escravos não seriam capazes de cultivar, apenas pastar. Contudo, no Império Aksu, o principal sustento era a agricultura e não havia muita terra como pradarias que eram adequadas para pastoreio. Aqueles que compraram escravos homens fera precisavam ensiná-los a cultivar. Como não haviam conseguido aprender a cultivar, seus preços eram mais baratos em comparação com os escravos locais comprados no continente. Este não era um problema para Zauhai desde que seus campos não resultaram em muito. Permitir que esses escravos estudassem como cultivar-lhes permitiria aprender rapidamente o comércio. Agricultura Pode-se dizer que tal assunto é simples, mas apesar de todas as suas simplicidades, também teve algumas dificuldades. Os anciões aprenderiam a agricultura, então eles orientavam e ensinavam os mais novos, depois de vários anos, não haveria nenhum problema. Zauhai queria ir para a pradaria dos homens fera dar uma olhada. Ele queria especialmente dar uma olhada nas bestas mágicas da pradaria. Se eles fossem lá, eles poderiam obter muitas bestas mágicas. Talvez pudessem até ajudá-los a atualizar o rancho. De repente, eles ouviram uma águia gritar no céu. Ele correu e viu que era uma águia enviada por Laura para Zauhai. Porém, não era vermelha pois não esteve no espaço, então quando ocorreram as transformações causadas pelas atualizações que ocorreram no espaço ela não modificou. Zauhai fez um sinal e a águia entrou lentamente na sala. Amarrado à garra da águia havia uma pequena bolsa. Esta pequena bolsa estava cheia de muitas coisas. Zauhai inspecionou a bolsa e descobriu que ela estava cheia de papel vermelho. Obviamente, estar eram as certidões de casamento que Zauhai pedirá. Ele os examinou e descobriu que o artesanato era muito bom. Zauhai deu a certidão de casamento a Grimm e ele olhou de perto. Foi muito refinado e a qualidade do papel também era muito alta. Havia também um pedaço de papel na bolsa. Este papel continha informações que Zauhai queria reunidas pela rede de informações de Laura por todo o Ducado de Purcell. A influência atual de Laura não se concentrou apenas no Ducado de Purcell. Ela também pôde coletar informações de outros lugares. No entanto, embora ela pudesse obtê-las, elas não seriam muito detalhadas. Como tal, Laura não as relatou a Zauhai antes. Zauhai leu atentamente as informações escritas, que estavam repletas de detalhes. No momento, a situação na cidade-casa exigia várias respostas e Laura estava no topo delas. Embora não houvesse nenhum assunto importante acontecendo na cidade-casa, a partir do relatório de inteligência, Zauhai viu um rastro de algo surgindo por baixo de tudo. Obviamente, essas grandes companhias mecantis da cidade-casa conheciam os movimentos de Laura. Essas pessoas não eram tolas. Se Laura tivesse sua própria rede de inteligência, eles também tinham a sua. Adicionando o fato de que eles tiveram um conflito com ela no passado, então devido a seus movimentos, essas pessoas começaram a ter suas suspeitas. Mesmo que não encontrassem nada, essas pessoas não desistiriam tão facilmente. Neste mundo, nada poderia ser mantido em segredo. Enquanto alguém olhasse de perto, eles seriam capazes de encontrar pistas. Muitos dos grandes clãs mercantes sabiam de Alodha. Eles sabiam que Alodha era o mordomo de Carlo e era um personagem honrado e popular. Entretanto, agora, ele havia sido contido por Laura. Assim, até os tolos podiam ver que algo havia acontecido entre Laura e Carlo. Com relação ao clã Mark, os grandes clãs do continente tinham um certo nível de conhecimento sobre eles. Eles também sabiam da posição que Karen e Laura mantinham dentro do clã Mark. Desta vez, a batalha entre Laura e Carlo foi algo que esses grandes clãs mercantes acharam divertido de assistir. No entanto, depois, eles encontraram algo que estava um pouco fora. O clã Purcell estava participando desse assunto, e isso deixou os grandes clãs intrigados. Embora Laura tivesse ajudado o clã Purcell, ela supostamente não receberia tanta cara. Se o clã Mark se movesse, isso significava que eles ousariam enfrentar o clã Purcell. Com mais investigações, eles imediatamente descobriram o objetivo de Carlo. Era óbvio demais. Primeiro, a Lódia foi a mansão do Grão do Que para se encontrar com o Grão do Que e depois foi detido no dia seguinte. Em seguida, Laura visitou a Montanha de Pedra e foi emboscada pelo caminho. Quando ela voltou, ela liderou um exército de mortos-vivos. Se eles ainda não entendessem a situação, eles certamente não estariam estabelecidos na cidade-casa. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.